CAPÍTULO 1545 DEGRAO A A ordem de Yun-Chi fez o coração de Dong-Fangan vei saltar. A garota abaixou sua cabeça, mordeu seu lábio e tremeu levemente. Até mesmo ela não sabia se tremia de medo ou miséria. Não havia escapatória desse momento afinal, ela estava ciente de sua própria beleza, e sabia que não tinha nem direito ou habilidade de recusar qualquer pedido de Yun-Chi. Além do mais, tinha sido ela que disse estar disposta a abrir mão de tudo para salvar a nação geada leste. O sangue se drenou de seu rosto, mas ela não resistiu em termos de movimento ou fala. Com um simples sim, ela se pôs de pé e puxou a faixa de suas roupas com dedos trêmulos. Quando sua faixa foi puxada, seu vestido oficial roxo claro deslizou pelos seus ombros. Ela mordeu mais o seu lábio até que finalmente, sua camisola interior e corpete também deslizaram ao chão. Seu requintado corpo nu, pelo qual incontáveis homens tinham cobiçado, mas nunca visto, estava revelado em completa vista de Yun-Chi. Frio, ela abraçou seu próprio peito subconscientemente e fechou seus olhos com força, se submetendo ao destino que estava por vir. Porém, ela não sentiu nenhum movimento mesmo um longo tempo tendo-se passado. Confusa, ela abriu seus olhos e olhou para Yun-Chi. Porém, notou que Yun-Chi tinha fechado seus olhos e sequer a estava vendo de qualquer modo. Senhor, Yun? Perguntou ela. Eu te falei para tirar só a parte de cima, não tudo, disse Yun-Chi. Ele não tinha aberto seus olhos uma única vez, mas seus sentidos espirituais lhe diziam basicamente tudo o que Dong-Fan-Gan-Ve estava fazendo. Ponto 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 surpresa, Dong-Fan-Gan-Ve pareceu tanto envergonhada quanto completamente perdida. Deixa pra lá. Sente, disse Yun-Chi. Sim, respondeu Dong-Fan-Gan-Ve obedientemente, suas mãos ainda guardando seu peito de forma protetora. Ela tinha acabado de se sentar quando Yun-Chi de repente apontou seu dedo para ela e afastou seus braços completamente. Então, tocou seu plexo solar e lançou um lampejo de profunda energia diretamente em suas profundas veias. Dong-Fan-Gan-Ve tremeu uma vez, e de repente sentiu incontáveis correntes de energia desconhecida se espalhando pelo seu corpo. Um leve lustre de profunda luz negra apareceu em sua superfície. A profunda luz negra durou por várias respirações antes de desaparecer rapidamente. Então, Yun-Chi puxou seu dedo e dispersou a profunda energia das trevas em seu dedo também, voltando ao seu estado eremita. Por outro lado, a boca de Dong-Fan-Gan-Ve se arregalou ao perceber as mudanças em suas profundas veias de seu corpo. Por um longo tempo, ela ficou perdida em sua própria mente como se estivesse devaneando. Um longo tempo depois, ela levantou sua mão e circulou sua profunda energia das trevas. Uma bola de poder apareceu em sua palma, e era, inacreditavelmente, completamente quieta, estável, e tão pura quanto um cristão negro translúcido. Senor, ela olhou para Yun-Chi com emoções indizíveis. Ela sentiu como se estivesse sonhando mesmo agora. De agora em diante, você nunca mais terá que se preocupar com repercussões. O limite máximo de sua velocidade de cultivação e poder aumentou dramaticamente também, disse Yun-Chi lentamente. O que ele tinha feito com Dong-Fan-Gan-Ve foi muito simples, ele simplesmente tinha corrigido sua profunda energia das trevas. Mais precisamente, ele havia alterado seu corpo diabólico e as leis das trevas que ele continha. Naturalmente, a arte que usou para fazer a correção foi a calamidade eterna de trevas. Yun-Chi tinha entrado em contato com profunda energia das trevas muito antes de ir ao reino dos deuses. O primeiro profundo praticante das trevas que ele conheceu foi Feng Shui-Sheng, e o segundo foi Xuanyuan Vendian. Embora ambos tivessem se tornado muito mais fortes após adquirirem profunda energia das trevas, o preço que pagaram fora terrível para dizer o mínimo. Na época, Yun-Chi recebera a impressão de que toda profunda energia das trevas custava aos profundos praticantes suas vidas e humanidade. Após ir ao reino dos deuses e aprender mais e mais sobre profunda energia das trevas, um dos pedaços de conhecimento comum que aprenderá foi que todas as pessoas diabólicas se tornavam mais violentas, assassinas e inumanas após cultivarem profunda energia das trevas. Seus tempos de vida também eram muito menores que um profundo praticante normal do mesmo nível. Então isso fazia parecer que profunda energia das trevas era debilitante tanto para a saúde física quanto mental do cultivador. Porém, após Yun-Chi não conter mais sua profunda energia das trevas e estudar a calamidade eterna de trevas, notou de repente um problema estranho. A profunda energia das trevas deste mundo parecia existir em um estado distorcido. Seja Feng Shui-Chi, Shuan-Wen-Chi, ou todas as pessoas que encontraram na região Divina Norte, a profunda energia das trevas que circulavam era muito diferente da mais pura, mais primal forma de profunda energia das trevas que havia herdado do deus Herege. A princípio, ele assumirá que a profunda energia das trevas poderia ter passado por uma mudança algum tempo após ser passada para a geração seguinte. Ela tinha existido desde tempos imemoriais, afinal. Porém, rejeitou essa ideia imediatamente porque ela não explicaria a extrema distorção que tanto Feng Shui-Chi e Shuan-Wen-Chi tinham experimentado. Isso significava que o problema provavelmente não estava na profunda energia das trevas em si. Era porque esse poder antigo que costumava pertencer aos deuses diabólicos e bestas diabólicas não era compatível com os mortais do mundo atual. Se isso era verdade, então, todas aquelas pessoas que tinham entrado na região Divina Norte para cultivar o poder antigo dos deuses diabólicos ou escapar de uma repentina mudança de destino estavam cultivando um poder que não lhe servia desde o começo. O principal atributo da profunda energia das trevas era devoração e destruição. Quando cultivada dentro de um corpo incompatível, resultaria apenas em uma repercussão que esdevoraria e destruiria a vida e a alma da pessoa. Quanto maior a incompatibilidade, pior a repercussão. A natureza e raízes da pessoa eram fixas desde o nascimento, e se eram compatíveis com um certo tipo de profunda energia era imediatamente claro desde o momento que começassem a cultivar. Poderiam ser capazes de suprimir os problemas que surgiriam com a compatibilidade ao mínimo após seu poder e controle terem aumentado, mas nunca seriam capazes de eliminá-los completamente. Como resultado, esses diabólicos até pensaram que esse era o estado natural da profunda energia das trevas e nunca questionaram a anomalia. Porém, a calamidade eterna de trevas era a energia das trevas da imperiadora diabólica com suas próprias leis únicas. A maestria de Yun-shei dessa arte era superficial no máximo, mas já tinha o poder de interferir com o corpo diabólico de outra indiretamente. Ele agora podia consertar o corpo de um profundo praticante para que se adequasse perfeitamente à sua profunda energia das trevas. Naturalmente, a cultivação ficava muito mais tranquila e fácil quando a profunda energia era perfeitamente compatível com seu corpo. Yun-shei não estava mentindo quando disse que o limite máximo da velocidade de cultivação e poder de Dong-Fanganwei tinham aumentado dramaticamente. Era uma habilidade absolutamente assustadora e incompreensível que desafiava todo o senso comum deste mundo. É claro, Dong-Fanganwei estava completamente ciente dessa sensação maravilhosa e onirca. Esqueça ela, até mesmo um mestre divino que tivesse cultivado profunda energia das trevas por dezenas de milhares de anos se chocaria ao ponto do devaneio se tivessem passado pela mesma correção, senão pior. Dong-Fanganwei não tinha ideia de como Yun-shei havia feito isso. Ela sequer conseguia perceber o tipo de energia que Yun-shei havia ejetado nela. Mas se havia uma coisa da qual ela estava certa, era que sua vida nunca seria a mesma novamente, literalmente e figurativamente. Quando Dong-Fanganwei finalmente se recuperou do longo período de excitação e descrença, ela caiu de joelhos e se curvou profundamente para Yun-shei. Ela estava tão emocional que quase parecia estar chorando. Dong-Fanganwei agradece ao sênior por lhe oferecer um renascimento. Não precisa, estou apenas te usando para um experimento, respondeu Yun-shei indiferentemente antes de abrir seus olhos. Ela fitou o corpo nu de Dong-Fanganwei de modo inemotivo antes de dizer. A princípio, eu não estava certo se a arte funcionária sem contato direto, mas agora parece que compliquei demasiadamente as coisas na minha cabeça. Esqueça contato direto, provavelmente consigo fazer isso de novo sem qualquer contato. Pega de guarda baixa pela resposta de Yun-shei, Dong-Fanganwei percebeu de repente que ainda estava nua. Ela soltou um grito de vergonha antes de se cobrir mais uma vez, fitando o chão. Pode partir, disse Yun-shei, e diga ao seu pai para guardar seus pensamentos para si próprio. Eu falarei com ele pessoalmente caso precise de alguma coisa. Dong-Fanganwei ficou parada por um momento antes de responder suavemente. Sim. Ela pegou suas roupas do chão. Um lampejo de profunda luz depois, e suas roupas estavam de volta no corpo, por alguma razão, mesmo enquanto soltava um suspiro de alívio, ela estava com um inesperado e complicado senso de desapontamento por dentro. Porque os olhos de Yun-shei não traíam emoção nenhuma mesmo ele tendo uma visão completa de seu corpo no antes. Sênior. Dong-Fanganwei não partiu imediatamente. Ela disse. Anwei não se atreve a questionar vossos planos, mas, por favor, tenha cuidado. Podes não ter medo das nove grandes seitas, mas, se as coisas ficarem exageradas, podem acabar alertando o grande rei do reino. Temor profundamente enraizado apareceu no rosto de Dong-Fanganwei quando falou do título de grande rei do reino. Ela parecia estar falando do título de um deus. Para mim isso soa como uma boa notícia, respondeu Yun-shei friamente. Ele sequer perguntou quem era o grande rei do reino do reino das ruínas leste. Dong-Fang ficou surpresa pela reação de Yun-shei, mas dessa vez não disse nada. Ela ofereceu outra profunda vênia e deu vários passos para trás. Só então ela se virou para partir. Assim que abriu a porta e estava prestes a sair, Dong-Fang Anwei parou por um momento antes de se virar para fazer uma pergunta repentina. Senor Yun, Anwei pode perguntar, por que concordaste em me ajudar previamente? Na hora, ela tinha pensado que Yun-shei fosse apenas um rei divino, alguém que podia salvar a vida de seus pais. Mas o fato de ter matado os reis divinos das nove grandes seitas como se fossem nada, e lhe dado uma nova vida em apenas algumas respirações, era um sinal certo de que ele era muito mais incrível do que todos imaginavam que fosse. A nação geada leste deveria ser tão pequena quanto um grão de pó aos seus olhos, então por que ele a tinha seguido até aqui? Ela sabia que tinha feito uma pergunta perigosa, e ela sabia que Yun-shei não lhe daria uma resposta. Mas por alguma razão, ainda queria saber mesmo assim. Para sua surpresa, Yun-shei lhe deu uma resposta. Por que preciso de um degrau de partida, compreende? Ponto 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 Ela fitou Yun-shei silenciosamente por um longo, muito longo tempo. Ela não sabia que resposta estava esperando ouvir, mas sabia agora que ela e Yun-shei estavam vivendo em mundos diferentes. Perdão por perturbá-lo, sênior. An-Vei se retirará agora. Ela fechou a porta e selou novamente a barreira. Ela deveria estar suspirando de alívio e agradecendo suas estrelas da sorte por seus ganhos inesperados, mas por alguma razão apenas sentia vazio em seu coração. Era algo que ela nunca tinha provado antes, e não tinha ideia do porquê de estar sentindo isso. Após Dong-Fangan veio ter partido, Yun-shei puxou um prato de guloseimas para mais perto e sorriu gentilmente, dizendo Yower, venha provar isso. Uma garota com pupilas coloridas apareceu e pegou as guloseimas vermelhas nas mãos, comendo. Ela parecia incrivelmente satisfeita com a refeição. Eu não entendo. Por que a Yower gosta de algo tão nojento? Ao lado, Unger inclinava sua cabeça e estufava suas bochechas em confusão. O corpo de Yower aparentemente era diferente do de Unger. Após lentamente recobrar seu senso de paladar, coisas doces se tornaram sua comida favorita, essa não era a primeira vez que Unger tinha reclamado disso. Yun-shei revirou seus olhos para Unger, Você é estranha, ok? Está realmente tudo bem, mestre? Não estamos apressando as coisas um pouco. A voz de E-ling apareceu na mente de Yun-shei. Não havia ninguém que soubesse de seus pensamentos melhor que E-ling. Não, não estamos. Algo impossivelmente sombrio, piscou nas pupilas de Yun-shei. Melhoras rápidas só são possíveis com o suporte de tremendos recursos, então pegaremos nosso primeiro pote de ouro dessas cinco ruínas inferiores. Não quero esperar um dia a mais. Os últimos dias tinham sido os mais inquietos que os domínios orientais do reino das ruínas leste já tinham tido em vários anos. Incontáveis profundos praticantes tinham aparecido neste reino após ouvirem as notícias, transformando a medíocre nação geada leste no lugar mais ocupado de todos os 36 países. Incontáveis olhos se viravam para a montanha nuvem fria, uma montanha na borda da nação geada leste, enquanto tentavam adivinhar as origens e objetivo de Yun-shei, e se as nove grandes seitas apareceriam. Ao mesmo tempo, uma vaga premonição apareceu no coração de muitos, uma grande mudança estava chegando para seu reino. O dia que as nove grandes seitas deveriam aparecer na montanha nuvem fria tinha finalmente chegado. Na base da montanha nuvem fria, incontáveis seitas e profundos praticantes assistiam o pico da montanha de perto na esperança de verem o homem que havia matado a vice-chefe de palácio e executor-chefe do palácio divino grande Yun, e o jovem mestre Igrão Hélder da montanha roca-negro com seus próprios olhos. Finalmente, eles queriam saber se a estrutura de poder de seu reino mudaria como resultado de hoje. Abertura Abertura